Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal Bladahort. É o seguinte, rapaziada, hoje, mano, eu vou buscar minha irmã no colégio de sabero cross, mano, é isso. E, mano, vocês tão ligados? Ele que é meu sabero, tá? Mano, olha isso aqui, velho. Vai calar ou não vai? Mano do céu, o que vai comigo também? Legal? Vai acabar com aquele colégio. É verdade. Mano, vai acabar com a escola inteira. Mano, vai de apoio também, meu pai vai junto. O apoio não falta. Rapaziada, eu acabei de lavar sabero, mano, tô todo molhado. E minha irmã ligou pro meu pai pra buscar ela na escola. Mal sabia, mal sabia ela que é eu que tô indo, rapaziada, eu juro, mano. Meu boné, ele tá molhadaço, tá ligado? Eu tô molhado, minha roupa tá molhada, o Julinho tá molhado. Mano, de verdade, vai agora na escola da minha irmã, mano, descalçaço mesmo, assim, ó. De surpresa. Vamos nessa, Julinho? Mano, daqui a pouco. Eu não vou mal, velho. Não, pode fechar, senão... Tá louco? Ele já vai ser preso, agora vai só piorar. Hein? Mano. É, rapaziada, hoje o bagulho vai ser louco, porque, meu amigo... É, rapaziada, rapaziada, mano, vou baixar o som aqui só um pouquinho. Mano, é mó difícil de fazer o carro subir a rampa de casa, velho. Eu juro. Julinho, o carro é muito pesado de som, velho. Mano, o que você acha que minha irmã ia falar na hora que ela vê o carro tocando? Claro, velho. Eu acho que é... Como é que é um daqueles carros que... Esquece o nome daqueles carros que eu te chamo assim, vai ser luz em carro? Ah, tá ligado? Aquele carro que veio, tipo, é o de... Como chama? Declaração. É, dá mó vergonha. Mano do céu. Mano, de verdade, rapaziada. A gente vai chegar... Não dá mó vergonha, não sei o que é normoso. Mano, a gente vai chegar causando, mano. A gente vai chegar acabando com tudo na venda daquele colégio lá. E, mano, tomara que minha irmã goste, tá ligado? Eu quero ver muito a reação dela. O mais engraçado desse vídeo é que nós tivamos lavando o carro até agora. Tipo assim, mano, nós tivamos empolgados porque o carro já tá limpinho. A gente já queria sair. Agora vai dar um olê. Mano, na hora que minha irmã ligou pro meu pai falando que queria que ele buscasse ela, eu falei, pai, eu vou também. Mano, vamos nessa. O cara acabou de abrir o portão. Olha, mano, ele tem que subir com força, viu? Meus amigos, tamo rumo à escola da minha irmã. Cê é louco, véi. Eu fiquei imaginando a cara dela quando ela vê tudo isso aqui, véi. Juro. A minha irmã ainda não viu, tá ligado? Eu não mostrei pra minha família ainda o som. Minha mãe, meu pai... Meu pai viu. Minha avó, tá ligado? Meu irmã não viu. Mano, o carro não sobe, véi. Tem que tirar a esquerda agora? Reto. Mano do céu, véi. Ó, eu juro. Se eu acelerar... Ó, se eu pôr aí daqui, ó. Cê é louco! Mano do céu! Cê é louco, véi. Cê é louco, véi. Mano, tu estourou o alarme. Mano, eu viro aqui, será? Ô, onde que é a saída? Sai da minha frente, eu corno. Onde que é a saída? Daí, desse colégio aqui. Valeu. Chama. Chegamos no colégio já, rapaziada. Mano, eu vi gente. Mano, mano. Comprei. Chama. Tá saindo mesmo. Então, bota a mão no chão. Chão, chão. Infinei-se rabinando. Tá, tá. Tá, Deus tô vendo. Sarra na peça de montão. Então, bota a mão no chão. O funk vai te dar catucação. Tá, bota a mão no chão. Chão, tu cabelo e vai te bota com pressão. Bota, bota com pressão. Bota a mão no chão. Chão, o funk vai te dar catucação. 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 Vai ter que dar uma volta no quarteirão. E aí? Mano, vai ter que dar uma volta no quarteirão. E as duas crianças dançando, é do Mandelão. Mano, vai ter que dar uma volta no quarteirão porque não é pelaquela entrada. Aí, eu vou ter que dar uma volta. Mas já já vai buscar minha irmã, parcila. Bom, rapaziada. Tamo chegando, mano. Na verdade, tamo na rua agora. Hoje vai ter certinha. Lolo, velho. Ai, do céu. Agora o bagulho é pelo... Ah, pega, mano. Taca, checa pra mim. 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 Vamos lá, cadê minha irmã? Cadê minha irmã? Letícia! É que hoje vai ter festinha aqui dentro do barco, eu vou te arrastar no topo, vai ser sequência de barco, vai ser sequência de barco, vai ser sequência de barco, vai ser sequência de barco. Tá acavou-se. Mas não se apega não, eu não quero compromisso. Já está lá em tal, vai ser sequência de barco. Mas não se apega não, eu não quero compromisso, já deixa com uma garraça... Se estraga a porta, como eu voo? Vem Letícia! Vem! Vem, vem, vem! Que merda que eu quero! Gostou? Fala, rapazinha! Chama! Chama, chame! Passou a Tita? Meu Deus! Chama! Sério? Viener, vamos pra Tita! Deixa eu abaixar aqui agora, porque eu juro... Ai, para a música! Não é muito alto, Letícia? Não, eu vi você passando! Falei, mano, é meu irmão! É que eu nunca vi o carro! Não, não é não! Ele tava com o pessoal lá, né? Não, gente, não é não! Eu falei, não, é sim, é sim! Falei, não, gente! Eu não vi o carro dele, não sei se é assim! Mas agora eu tô vendo! Ficou muito da hora, né, Tita? Ficou nervoso! Rapaziada, lembra que eu falei? Minha irmã não tinha visto o carro ainda! Mano, ficou, mano, nervoso, nervoso! Esse carro tá rolê, hein? Gostou, né, Tita? Nossa, adorei! Só vai lá! Chama! Chama! Mano, de verdade, Tita! Olha aí, do jeito que ficou! Você viu lá atrás, do jeito que tá? Não, não vi! Não deu tempo pra você ver, porque você tava na frente! Marlene, você tá muito alto! Só aumentar o som todo do carro, não dá pra ficar aqui dentro! Não dá pra nem gravar direito! Não, você ouviu a música quando eu tava no colégio? Não, eu não vi, eu vi! Certinho! Curtiu? Aham, a gente dançou nada, porque a gente não sabia quem era, né? Tita, eu vou colocar essa música que tá famosa agora! Foi no baile de fazer... Chama! Vou ligar o som, namorou? Que eu vi ela jogando, rabetou a boba! Foi no baile de uma beela! Que eu vi ela jogar... Vai! 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 Ô, rapazão! É muito alto, muito! Ô, Julinho! É muito alto da gente fora, não é? Ó, bom! Obrigado! Eu fui entrar aqui e não abriu de pular a janela! Sério? Bom, agora que dei pausa aqui na música, rapaziada! Que vídeo nervoso, mano! Deixa eu saber que eu fiquei a tarde inteira lavando o carro! Toma uma olhada, ó! Encosta em mim! É! Nós tava lá fazendo uma loucura hoje! Aí você ligou pro pai! Você falou assim... Pai, vem buscar eu! E o pai tava me ajudando! Aí ele falou... Léo, você não quer ir lá buscar a Letícia? Aí eu falei... Vamos! Aí nós saímos lá pra casa agora! Bora lá! Bora lá! Você gostou, Letícia? Não! Gostei! Tipo, eu nem imaginava! Nem imaginava pra você! Não! Eu sei que você não imaginava! Rapaziada! De verdade! A Letícia não sabe do jeito que é o carro! Eu levei o carro lá pra mãe ver! Pra avó ver! Eu acho não! Não! Ninguém viu o carro ainda! Ninguém viu! Só o bike da família! Nós dois então! É! Agora é só vocês dois! Rapaziada! Eu preciso levar Saveiro! Pra Nath ver! E pra minha avó! Meu avô! Tipo, minha mãe! Tá ligado? Minha família! E a Nath! É! Tem que fazer o rolêsão com o carro! A avó não vai aguentar! Fica aí dentro! É muito alto, velho! De verdade! Ai ai! Você gostou, Letícia? Adorei! Tô brincando! Ah! Você não consegue dirigir esse carro! É automático, né? Não! Não é nem por isso! É porque ele ficou... Manual! Manual! É que ele ficou muito pesado! Juro! É muito som, Letícia! Tem muito som lá atrás! Fica pesado! Na subida! É difícil fazer o carro subir! Mas eu vou fazer esse vídeo, rapaziada! Não quero nada! Não! Você vai fazer agora! Rapaziada! Será que a minha irmã consegue dirigir a Saveiro, mano? Será, Letícia? Você consegue? Não! É difícil, hein? Eu não quero não! Eu vou bater! Não! Não vai, não! Eu vou bater! Rapaziada do céu! Letícia, chegando lá em casa, então eu termino de te mostrar a Saveiro! Beleza! E a gente liga o som, aí você olha lá atrás do jeito que fica, tá bom? Beleza! Furi alto! Furi alto! Bom! Bom, rapaziada! A Letícia falou que vai colocar uma música preferida dela! É! Quero... Mas é da hora ou é chata? Calma que eu não lembro não! Ué! É a preferida, cara! Meia-noite! Meia-noite? É! Meia-noite! Não pode nem sair meia-noite! 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 Tá achando que o quê? Meia-noite! Meia-noite! Ó, vem, 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 vem! Tá bom! Abaixei a música agora e deixa a mãe saber que você tava ouvindo essa música! Ela ia arrebentar o seu! Tá bom! Com ela se dar uma paninha também! Meia-noite! 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 Tenta pra cá! Tenta aqui em cima, que vai treinar o seu som! Pode sentar! Fiz aqui, senta aqui! Vou quebrar essa chartinha! Vai, vai, vai! Fira com sol de cabelo! Solta o cabelo! Solta o cabelo! eu vou fazer de novo para fazer assim senta senta com a bunda para cá aí você vai colocar o seu cabelo aqui 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 sai vento joga a cabeça para trás solta você vai fazer mesmo isso mas pode apoiar não pode ser também mas tem que ser desse jeito e agora vou soltar o pau a cabeça agora segura olha a mão no chão Veste o cabelo pra trás, corre! Vai lá pra trás! Mas é isso, Letícia? Gostou? Acabei de lá porque piorou! Chama! Véi, seu cabelo não voou muito, por que será? Porque ele tá horrível! Por isso você foi pra escola de coelho amarrado? Por isso! Entendi! Entendi! Mas você tá linda! Vem cá! Gostou do som, Tita? Eu amei! Amarra, amarra! Tava melhor amarrado mesmo! Rapaziada, então é isso! Mano! Busquei a minha irmã no colégio de Saveiro, Letícia! Eu! Eu adorei ser que busquei! Você quer que eu te levo agora? Eu quero! Você quer que eu te levo? A próxima vez... Cachorro! Cachorro! Você quer dar uma fotinha comigo ouvindo o som de Mandela? Eu também! Tita, então vamos fazer o seguinte! A próxima vez eu vou te buscar lá em casa e a gente vai o caminho todo ouvindo o Mandelão! E vai dar pra curtir mais! Eu quero, eu quero! Tá bom? Eu quero! Gostou? Surpresa! 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 Então, Tita, vamos fazer o seguinte! Amanhã eu vou lá na casa da mãe, aí eu vou mostrar o carro pra ela, aí já de tarde eu te levo pra escola, pode ser? Amanhã eu não tenho aula! Ah, então amanhã eu só levo o carro lá e você não vai... Amanhã... Por que amanhã você não tem aula? Porque amanhã tem prova de... Sei lá, eu não entendi nada! O quê? Amanhã o quê? Não, você se complicou! Eu não entendi, gente! Não, você se complicou! Amanhã tem aula e amanhã tem prova! Então amanhã tem aula? Uma prova do celular, assim... Ah, é em casa? Isso! Ah, é em casa! Você não sabe explicar! Ah, entendi! Mas então é isso, rapaziada! Vou deixar esse vídeo por aqui! Se você gostou, eu buscando a minha irmã na escola, já deixe muito like! Se inscreva no canal se você não for inscrito! E é isso, mano! Valeu! Fui! Fui!